A cantora e compositora Rita Lee, 74 anos, está completamente curada do câncer de pulmão. A notícia foi publicada na última segunda-feira, 11 de abril de 2002, pelo site e portal New Meg e Metrópolis. Na sequência, a própria Rita Lee confirmou esta maravilhosa notícia. A notícia do diagnóstico de câncer de pulmão de Rita foi anunciada nas redes sociais da cantora em maio de 2021. Na publicação, a equipe da artista informou que ela foi examinada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O exame revelou um tumor primário no pulmão esquerdo. Desde então, manteve-se em tratamento e fazia poucas aparições. Rita também é conhecida como sendo a rainha do rock brasileiro. Alcançou a marca de 55 milhões de discos vendidos, sendo a quarta artista mais bem-sucedida neste sentido no Brasil, atrás de Tunico e Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves. Ela construiu uma carreira que começou com rock, mas que ao longo dos anos flertou com diversos gêneros, como a psicodelia durante a era do tropicalismo, o pop rock, disco New Wave, a MPB, bossa nova e eletrônica, criando um hibridismo pioneiro entre gêneros internacionais e nacionais. Rita Lee também é considerada uma das mulheres mais influentes do Brasil. O nosso planeta musical está em festa. Agora, para o dia ficar ainda melhor, inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho e deixe o seu like. O nosso canal está sempre trazendo informações e oportunidades no mundo da música. Aproveite e visite o nosso canal, pois, pode ser que você encontre uma grande oportunidade. É isso aí, amigos! Contamos com o seu apoio! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!